Olá, damos as boas-vindas a você que já nos acompanha pela TV Mundo Maior, nós estamos iniciando mais um Repensar. E hoje nós temos a grata satisfação de receber mais uma vez ele que é já um frequentador assíduo do Repensar, é um amigo querido, Luiz Rorivas, que nos traz um novo livro, um livro muito interessante. Vocês vão perceber um pouquinho de diferença nos livros que normalmente ele nos traz, mas também um livro bastante interessante que tem como título Um Sábado com Kardec. Seja bem-vindo, Luiz. Olá, tudo bom, Alicido? Estamos mais uma vez aqui, né? Você já é da família Repensar, né? Já, já, estamos... Acho que todos os seus livros já passaram por aqui, né? Eu acho que sim, eu acho que sim. Isso é muito bom, eu fico muito feliz. Estamos aqui, felizes aí com mais um lançamento, né? Já são 27 títulos. Maravilha. E olha só, e agora, como você falou, um livro muito diferente dos anteriores. Sim. Porque ele traz humor e espiritualidade. Talvez seja o primeiro livro de humor com conteúdos espíritas assim que a gente conheça. É, e esse daqui não é para as crianças, né? Assim, os pequeninos, né? Isso. Esse livro, diríamos que para os jovens, adolescentes e adultos, adultos em geral, né? Ele tem muitas tirinhas muito boas, né? Mas, como você vê, o título, Um Sábado com Allan Kardec. Então, é muito interessante. De onde surgiu esse título? De onde surgiu a ideia de fazer esse livro? Olha que interessante. Meus filhos, que moram na Bahia, e eles são adolescentes, jovens, eles me falaram, pai, tem umas tirinhas muito boas na internet que você tem que conhecer. Eu falei, ah, é, e aí me mostraram quem é. Não, porque você tem que ver, tem que ver. Me mostraram, um sábado qualquer, chama-se as tirinhas. As tirinhas. Falei, pai, tem quase 3 milhões de seguidores, esse cartunista é muito bom, e olha as sacadas, as piadas são muito boas. Aí, fiquei olhando, né? E tinha muitas historinhas sobre conteúdo filosófico, sobre Deus, sobre muitas religiões, né? Tudo com humor. Sim. E eu encontrei também que tinha um Kardec, tinha até um Chico, né? Entre outros. Eu achei tão bacana isso. E meus filhos falaram assim, olha, pai, tem que entrar em contato, porque na época a gente tinha a revista Espiritismo Kids, né? Você deve lembrar. Sim. E ele falou, cara, seria legal que tivesse algumas tirinhas lá com você. E foi assim que eu entrei em contato com o cartunista Carlos Ruas, né? E ele, muito gentil, atendeu o nosso convite de publicar algumas tirinhas. E aí surgiu os nossos primeiros contatos. Tempo depois, surgiu a ideia, puxa, as pessoas gostaram muito das tirinhas, vamos fazer um livrinho, mas assim, um livrinho que possa, de uma forma bem divertida, bem humorística, com humor light, que acho que é o nome, mostrar as ideias espíritas, né? De espiritualidade, de imortalidade da alma, do mundo espiritual, né? Tudo, tudo cheio de humor. Porque aí os jovens vão assimilando esses conceitos sem perceberem que é uma coisa... Porque geralmente a religião é impositiva, né? A gente, a mãe e o pai querem que o filho siga a religiosidade ou a religião da família. E dessa forma não, ele vai assimilando conceitos de uma forma lúdica. Exatamente, vai assimilando, tanto em, ao ponto que o meu filho mais velho, que conhece já vários dos livros, todos, ele me disse, meu pai, esse é o único livro teu que eu quero ler. Eu falei, como assim? É o único livro? Não. Não, é porque ele viu, né? A prévia, ele deu uma olhada e falou, esse eu adorei, esse eu faço questão de eu ter ele. Então, para mim foi um sinal muito positivo, muito positivo, porque eu vi outros jovens, adolescentes também falando que gostaram quando a gente fez as primeiras, né? Sim. A mostra. E isso tem sido assim muito, muito feliz, tanto que fizemos o lançamento na Bienal, né? E lógico, o primeiro dia no estande, né? De tantos outros títulos, né? O primeiro dia foi o mais vendido, o mais procurado, né? E acho que é muito bacana essa oportunidade de poder chegar a um público que não é espírita. E ser um público bem além do centro, frequentadores, né? Porque muita gente conhece as tirinhas do sábado qualquer. E eu acho que o detalhe que você me perguntou, por que o nome é um sábado com Allan Kardec? Que nós descobrimos que o livro dos espíritos, 18 de abril de 1857, foi lançado num dia sábado. Então, achamos excelente, porque é um sábado qualquer, então seria um sábado aqui com Allan Kardec. Porque é interessante, eu acho que nós estamos num momento importante para você lançar um livro desse tipo, né? Enquanto as pessoas estão preocupadas com jovens nas drogas, na violência, nós estamos indo no sentido contrário, né? No sentido de esclarecê-los e torná-los mais tranquilos e mais serenos. Eu acho bem legal esse trabalho que o cartunista Carlos Ruas vem desenvolvendo, porque ele aborda muito as questões filosóficas. Tem um dos personagens, tem todos aqueles Sócrates, Confúcio, tem também está Jesus, todos eles, né? É lógico que ele não é espírita, mas ele chama muito a atenção a um repensar. Oh, que legal. Repensar. A um repensar. Repensar a vida, as ações, os atos da vida, né? É isso, e da espiritualidade em geral que está em todo o planeta. Eu acho que a gente conseguiu fazer um bom casamento das ideias espíritas, os comentários que são nossos, né? E as tirinhas que são de... É, porque você pode encontrar felicidade em coisas mais simples, né? Sem necessidade de... ou de uma muleta, né? De uma droga, de uma bebida ou de um prazer desequilibrante, né? Esse tipo de livro, né? De leitura, de atividade, eu acho que traz felicidade de uma forma tranquila, de uma forma serena. E que faz com que a vida seja melhor, né? Sim, todo aporte que a gente faz para uma reflexão, que ajude os companheiros leitores que estão repensando o momento sobre a vida, depois da morte, como é que seria a questão religiosa sobre Deus, tudo isso é um toque para a gente voltar à sua origem e principalmente a se iluminar. Eu acho que vocês vão ter muito trabalho, porque talvez isso não pare aqui nesse livro, né? Eles vão querer mais, né? Ah, vamos torcer, vamos torcer pelo sucesso, né? Não é? Porque se as tirinhas fazem sucesso, eu acho que as tirinhas, como você diz, elas são constantes, não é assim? Elas não vão se atualizando? O Carlos Ruas não traz várias situações? Sim, todos os dias, inclusive fala não somente da questão da espiritualidade em geral, também tem os cães e gatos, tem outros personagens, tem muitas coisas bem bacanas que ele vê. E eu vejo assim que quando a gente lançou o livro, o público que não é espírita tem reagido muito positivo, né? Tem sido muito bacana. Então, aí, os nossos amigos podem estar vendo aí as tirinhas que a gente mandou algumas, né? Por exemplo, a pessoa vai no além, né? E aí descobre que não tem Wi-Fi. Ah, é. Aí eles falam, ah, me arrancar, né? Eu quero umbral aqui, eu preciso voltar, por que desencarnar, né? Então, mas aí a gente, essas tirinhas, colocamos comentários. Estão os 15 princípios espíritas, tá? Cada deck, os 15 princípios, para que qualquer jovem, adulto também, que goste de humor e ache que é uma coisa bacana, e não necessariamente espírita, possa se divertir e conhecer os fundamentos, porque é um conteúdo profundo com humor light. Certo. Nós vamos por um breve intervalo e no próximo bloco a gente vai conversar um pouquinho, então, com o cartunista Carlos Ruas. Até já.